O que adianta ter as mãos O que adianta ter os olhos e não enxergar Ter a sua volta bons aromas e não respirar Receber o nome de Deus, porém morto está O meu Deus se movimenta ao som da adoração É muito forte o coque de suas mãos Inclina seus ouvidos pra me escutar O meu Deus, ninguém consegue deles te esconder Se ele não quiser aparecer Faz seu corpo entender que em meio o silêncio está E ele está aqui, tem glória dele aqui Tem cheiro dele aqui, sua resposta é fogo sobre o altar E tudo que é mentira está sendo consumido Deixa eu adorar Ele está aqui, tem glória dele aqui Mal tem que cair, profetas da mentira irão se dobrar Irão reconhecer, terão que confessar Que só há um Deus em toda a terra e céu E outro igual não há O que adianta ter os olhos e não enxergar Ter a sua volta bons aromas e não respirar Receber o nome de Deus, porém morto está O meu Deus se movimenta ao som da adoração É muito forte o coque de suas mãos Inclina seus ouvidos pra me escutar O meu Deus, ninguém consegue deles te esconder Se ele não quiser aparecer Faz seu corpo entender que em meio o silêncio está E ele está aqui, tem glória dele aqui Tem cheiro dele aqui, sua resposta é fogo sobre o altar E tudo que é mentira está sendo consumido Deixa eu adorar Ele está aqui, tem glória dele aqui Mal tem que cair, profetas da mentira irão se dobrar Irão reconhecer, terão que confessar Que só há um Deus em toda a terra e céu E outro igual não há 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 E ele está aqui Tem glória dele aqui Tem cheiro dele aqui Sua resposta é fogo sobre o altar E tudo que é mentira está sendo consumido Deixa eu adorar Ele está aqui Tem glória dele aqui Faltem que cair Profetas da mentira irão se dobrar Irão reconhecer Terão que conversar Que só há um Deus em toda terra e céu E outro igual não há Não há E outro igual não há Outro igual não há Outro igual não há